Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao BePartner, o programa de parceiros da Bitrader. Prazer estar falando com você, Marcos Bassani, trader profissional da Bolsa de Valores há 10 anos. Nós temos uma filosofia aqui dentro onde quem não divide não multiplica. Então nada mais justo do aluno crescer junto com a Bitrader e ter essa troca muito bacana. A sua indicação tem muito valor. Toda vez que você indica um amigo, uma amiga, um parente, um familiar, não sei, alguma pessoa que faça o curso BeIndice, o curso iniciante da Bitrader, ela vale uma pontuação pra você. A sua indicação tem muito valor. Toda vez que você indica 5 pessoas que façam o curso da Bitrader, o BeIndice, você automaticamente ganha exclusivo uma camiseta personalizada da Bitrader e no nosso site, o mural de reconhecimento pela atitude que você teve. A partir daí, se você tiver 7 indicações, 7, você ganha o curso exclusivo Bipro. É o curso onde você opera índice avançado em altíssimo nível, dólar em alto nível e os dois juntos. Esse curso é feito pouquíssimas vezes ao ano e o valor agregado dele é absurdo. É um divisor de águas no seu operacional, fazendo que você tenha muita consistência e resultados expressivos. Ou seja, você ganha ele. E melhor, se você seguir nessa sequência de indicações e você tiver 10 indicações, você ganha uma mentoria exclusiva comigo, onde eu vou te ligar e a gente vai agendar um dia e um horário para você estar tendo uma mentoria exclusiva e, claro, operando comigo. Como faço para você indicar? Aqui abaixo, você vai ver um telefone na qual você pode ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp com a pessoa que você indicou. Essa indicação, nós temos um programa e nós vamos contabilizar. Nos vemos lá no Bipartner. Até lá!